Salve galera Douglas Panet Tareco mais um vídeo aqui para o canal de Sibérica e galera seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal hoje eu vou trazer para vocês aqui as missões do modo história tá deixa eu colocar aqui apareceu tá não esse aqui é o do alvo não mas falei com que ele é com quem em casa tá então ele tá aqui esperando a gente beleza é sabe talvez ela não ligue afinal vamos ver aqui qual é um pouco da fé não vai matar você rapaz não é que ligou mesmo aqui é vivid você queria me encontrar beleza estou esperando que você por você no meu escritório em Dalton sem gracinhas muito bem vamos nessa hora de encontrar minhas ex-esposa ele sumiu daqui tá galera vamos lá e se está chegando no canal através desse vídeo aqui já se inscreva seja muito bem-vindo e marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade beleza vamos lá que apareceu o evento aqui para Dalton muito bom e se você está chegando aqui também não acompanhou os outros capítulos tá é uma série que eu estou trazendo aqui para o canal beleza então estou gravando todas as missões informações farms tudo mais tá então se você gosta do game tem os grupos aí do Facebook WhatsApp também para você poder estar interagindo com a galera aí muito show de bola beleza então vamos lá que a gente já tá chegando aqui no destino desejado muito bom galera beleza chegamos aqui agora vamos procurar aqui algum ícone aqui não tem nenhum ícone aqui cara encontra meu vídeo vamos subir para cá vamos ver não tem nenhum ícone não vamos visitar aqui não tem nada vamos começar opa vamos começar por aqui a gente vai circulando eu não cheguei a lá aqui o ponto aqui ó beleza ela apareceu aqui ó para que a ideia o dinheiro fala caraca vamos lá e ela deixa quieto pelo menos os meus gostos não mudaram ó ele já gostou você tem cinco minutos para dizer o que você quer já estou contando direto ao ponto bem como eu gosto estou investigando a morte de que hipótese ninguém investiga um suicídio a menos que acredite que não foi um suicídio é para quem você está trabalhando nossa tá brava não diga ela não sabemos é do que ela é de que lado ela está não posso dizer ainda não o que você sabe sobre a morte dele você precisa de informações então eu proponho uma troca você faz um trabalho para mim e eu conto o que você quer saber é por acaso eu tenho freelancer escrito na testa ou coisa do tipo que seja que tipo de trabalho recentemente começamos a instalar torres é de celular 10g ao redor do complexo breadburne carai 10g mano os skimmers estão sendo um problema mas eles são pequenos podemos negociar com eles assim que soubermos o preço deles mas stormers é são outras histórias eles não precisam de dinheiro eles vão lutar até o fim para conseguir os princípios ridículos deles eles não vem nos vem como invasores que usurparam o território deles eles não vão nem considerar negociar com a gente é por isso que é tão trobo nem sei é o verdadeiro problema e como eu devo convencer um distrito inteiro a se acalmar você só precisa se livrar do líder deles é cassandra state o stormer se chama de general elimine ela para enfraquecer o stormers é aqui que vamos entrar para negociar você não pode simplesmente enviar seus bonecos de ação para lidar com isso quando uma corporação começa a fazer uso de operações militares para avançar seus projetos é não cai muito bem nos negócios e aí que eu entro na história saquei onde começa os stormers stormers é recebem suas ordens via as pda vai para é é trobole caramba tem que aprender falar essa palavra aqui mano e cedo ou tarde você vai arrancar um pda deles quando terminar o trabalho entrar em contato agora vá nós dois temos trabalhos a facer e buscar informações saiu com um novo trabalho eu gosto do jeito dela onde vamos agora vou precisar de um passe para entrar em trobole é hora de visitar meus amiguinhos do mundo digital de novo o mundo digital tarefa concluída experiência ganha créditos é colocar nossa conta chegue nova tarefa chega nível 31 pronto já estou no nível 33 encontre entre em contato com sombra vamos voltar lá para base para a gente poder estar entrando em contato com sombra é galera está gostando da gameplay e já deixe seu likezão para fortalecer se novo no canal já se inscreva para você não perder uma novidade mano muito bom valendo ressaltar aí grupos e descrição playlist completa com todos os vídeos chegamos aqui agora vamos lá para a gente poder tá vendo como é que a missão opa chat secreto do sombra conectar aqui beleza você de novo o que você quer desta vez precisa entrar em trobole mano vou pesquisar essa essa no google no google é tradução lá como posso conseguir um passe para ver como é que fala essa palavra direito vou é você deu sorte os stormers decidiram entrar num pacto de não agressão e atacarem script tom seria para o bem de todos se eles matassem uns aos outros mas a guerra de território deles já feriu inocentes demais para eles antes que eles destruem o distrito inteiro você não terá dificuldade em encontrar um passe em um dos stories beleza tá e agora só isso fechar encontro e stormer e tome o passe para é o local ali vamos ver aqui vamos ver como é que a gente tá e aí já apareceu aqui a missão em galera maluco 31 mano o local e o negócio é sinistro mesmo então hein rapaz vamos vamos chegar vamos lá ver como é que é só que eu tô sem sem itens aqui tá não tem problema não deixa eu colocar uma cura aqui caso beleza eu vou lá só ver mais ou menos como é que é que eu vou ter que me equipar né mano tô sem cura aqui sem nada level 31 provavelmente o mapa deve ser bem pancada tá eu quero ver só vamos lá conhecer depois eu bem pego umas armas aqui maluco chegamos aqui opa para recarregar e ver como é que é o local né aparentemente não tem nada e vamos vamos fazer o seguinte opa ele não tá ele não vê a gente qualquer fita acho que tem que chegar perto caraca cara não tá atacando a gente não velho opa até que chegar perto acabem com aqueles brutos pessoal o stormer e quem é você você não parece um skimmer de que lado você está a não me faça escolher eu odeio ambos vocês igualmente te dou minha opinião de graça cai fora daqui antes de levar uma bala perdida ok pessoal terminei aqui vou esperar vocês na fronteira do distrito e rapaz terminei aqui cara ele saiu correndo qualquer fita nossa lá mano cara tá tudo atirando no outro ali bicho agora tá vindo pra cima de mim mano ai caraca tá pega véi maluco tem um monte véi maluco sinistro aqui hein ai carambola é mano eu vou ter que voltar galera vou pegar algumas coisas aqui vamos 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 pegar esses itens aqui que eles droparam é mano eu vou ter que pegar mais cura uma roupa minha minha roupa já tá quebrando a minha roupa já tá quebrando vamos explorar aqui vocês viram que os caras são forte mesmo né galera tá nois eu vim com essa arma aqui mas eu vou recuperar vou comprar algumas coisas acho que não vai dar pra pra vim aqui assim não eles vão se bater qualquer fita maluco são logo 3 ali ó eita nois deixa eu testar um esquema aqui pra ver se dá certo nossa mano e pra correr aqui o barato é pesado hein deixa eu voltar pro carro aqui pra ver se o mapa reseta eu já coloquei minhas coisas até no carro aqui ó pra esse caso eu morrer mano eu não perdi a durabilidade delas né deixa eu colocar aqui no carro aqui eu quero ver se eles voltam pro local deles ou se eles vão ficar ali parado em cima de mim do carro vamos ver cara olha lá mano já ficou um travado aqui ó oxi mano vamos continuar aqui até onde aonde aonde der mais ou menos ué e fomos surpreendidos novamente eu consegui travar um carinha aqui vamos ver se dá pra gente sair do mapa mano será que é só um que tá ali deixa eu ver é só um ó beleza fizemos eliminação dele vamos ver onde que tá os outros aqui caraca aqui que da hora véi os outros eu não sei onde tá você deve ter conseguido voltar tá olha lá ó tá vendo meio que ajudou um pouco tá galera será que a gente vamos chamar mais um aqui pra ver opa tem um tiro nele ai caramba travei aqui caraca toma cuidado aqui pra não travar tá nossa tem um monte de coisa que trava aqui véi o cara tá metendo bala ali em mim ó o cara tá metendo bala não perdoa não vamos entrar aqui opa beleza certo hein já saí aqui entrei de novo no mapa vamos ver se eles voltam é galera aparentemente dá pra ficar dá pra gente sair do mapa só que tem que tomar muito cuidado porque tem bastante coisas no meio do caminho mas aqui eu vim bem preparado com a roupa mas se caso você ver que você tá morrendo certo você pode vir correndo pro mapa atirar no carinha lá por exemplo você que tá morrendo você atira é mano nossa vai ter um esquema bacana aqui beleza galera então eu vou finalizar o vídeo por aqui tá eu vou formar um pouquinho lá pra conseguir os itens aqui eu tô sem atadura né vou formar um pouquinho lá daquele esquema que eu mostrei pra vocês pra poder tá conseguindo aqui e vamos ver se dá pra gente voltar no mapa de novo tá deixa eu dirigir aqui eu acho que dá pra gente voltar aqui depois normalmente tá vamos ver aqui e galera eu queria testar isso daqui tá então conforme a gente vai pra base e volta a missão toda reseta tá então tudo que a gente fez aqui a missão reseta porém né o procedimento da gente poder tá saindo pra fora do mapa se caso as coisas ficarem difíceis aqui a gente pode tá fazendo esse procedimento aqui beleza galera então eu vou finalizar aqui tá o vídeo se você gostou deixe seu likezão no vídeo aí pra fortalecer tá o próximo aí eu vou trazer eu vou farmar aqui bastante agora ganhar algumas ataduras acho que vou até comprar pra fazer essas missões aqui e vou trazer umas dicas aqui pra gente poder tá fazendo e liberando esse mapa aqui tá porque tem várias coisas aqui interessantes porém a gente precisa ter o acesso né pra poder tá farmando desses mapas aqui ó muito bom mesmo beleza galera então tamo junto mais uma vez reforçando descrição aí tem um link dos grupos pra você poder tá entrando e interagindo beleza beleza então grande abraço e fui